Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu estou aqui no Bate-Bola com o professor Fábio Gomes, em que a gente vai discutir sobre TCC. Nós já temos um vídeo aqui no canal, em que nós ficamos quase meia hora discutindo sobre tema, problema e objetivo, a partir de uma dúvida de um dos assinantes do canal lá do continente africano. E hoje eu vou trazer um problema muito sério aqui, que nós vamos discutir sobre compra e venda de TCC. Professor Fábio, meu querido parceiro no programa do TCC, agora vai o nosso programa de orientação completa para o seu TCC. Fábio, boa noite. Olá, boa noite. Para quem for ver esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas boa noite agora que nós estamos conversando sobre esse assunto. Sério mesmo esse assunto, eu acho que é algo que tem que se conversar e refletir sobre quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. Então vale a pena ter um bate-papo sobre isso e até trazer umas histórias interessantes. Sim, sem dúvida. Bom, deixa eu colocar o nosso querido espectador a par da situação. Eu já tenho um vídeo falando sobre a compra e a venda de TCC. Mas hoje aconteceu uma coisa assim, muito inusitada, que me deixou extremamente irritado e chateado. Eu faço parte de diversos grupos de WhatsApp, grupos de professores, em que a gente conversa, troca experiências, troca materiais, um dá palpite para o outro, é uma troca bem sadia. E no auge de um desses grupos de professores, me apareceu uma pessoa vendendo TCC, plano de aula, planejamento, enfim, só faltava ir lá e dar aula para o professor. Mas vendia toda a parte burocrática. E aí algumas pessoas começaram a apoiar essa prática e eu peguei o link desse meu vídeo e simplesmente coloquei. Não falei nada, simplesmente coloquei o link do meu vídeo e aí a pessoa veio debater, a pessoa veio discutir. Não, porque a pessoa não tem tempo, porque não sabe o que fazer, não sabe como fazer, a faculdade não orienta, o orientador não orienta. E aí começou a justificar, começou a justificar tudo isso. E inclusive ontem eu respondi alguns comentários neste vídeo, que eu vou deixar a descrição aqui no link, uma outra pessoa justificando a compra de TCC, dizendo assim, ah, mas muita gente tem vergonha de apresentar em público. Bom, a pessoa tem vergonha de apresentar em público e vai comprar um TCC? para ficar mais evidente ainda perante a banca de que aquilo foi comprado? Então, eu queria trazer essa discussão, esse bate-papo e achar a sua opinião, Fábio. O que você acha a respeito disso? Eu vou começar, porque na verdade até o que fez a gente gravar agora essa conversa, esse vídeo, é porque ao contrário da situação que a gente passa normalmente no cotidiano, que é isso acontecer numa graduação em que tem pessoas novas, imaturas ali, você estava num grupo de professores. Eu acho que se tem uma coisa que é para ficar extremamente nervoso, irritado, e eu fico pensando, eu educo meu filho, e eu não sou dos mais bonzinhos ao educar meu filho, mas porque eu não estou pensando nele agora, né? Falar sim é fácil, né? Deixar é fácil. Eu estou pensando nele daqui a 10, 15 anos, e adulto formado. E esses são os professores dos nossos filhos, talvez, né? E eles falam assim, como ele vai poder? E eu tento ser exemplo, eu não tento só falar faz e eu não faço, né? Antigamente a gente vivia uma geração que é fácil o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu percebo que com essa geração agora isso não funciona, e eu acho justo. Então, de alguma forma ou de outra, eu sou exemplo. E eu queria que os professores dos meus filhos fossem exemplos. E se eles já são professores, eu tenho uma opinião muito simples. Eu tenho família e tal, e vou comprar, então... Não estuda. Ou entrega o que você pode. Se você tirar seis e você é aprovado com esses seis, ou reprovar, é onde você conseguiu chegar com o que você trabalhou. É você, é a sua cara. Ou não faz, não estuda. Ninguém está te obrigando a estudar, principalmente porque ele já é professor. Na verdade, normalmente, se ele é professor em rede pública, essa graduação a mais, ou é para criar cargo, abono? Não vai ser diretamente com a formação. Não é isso? Infelizmente, é isso. Eu odeio, eu detesto ficar apontando, apontando para as pessoas, mas, infelizmente, o que a gente vê, e eu, enquanto professor de ensino superior, desde 2008, muitas vezes eu vivencio que a pessoa, quando ela vai fazer uma segunda graduação, uma terceira graduação, até mesmo uma especialização, ela não está preocupada no conhecimento, não está preocupada com o aperfeiçoamento profissional e pessoal. Ela está preocupada com o diploma. Quantas vezes a gente recebe, em grupos de WhatsApp, pacote da evolução funcional? Cara, eu quero morrer com isso. Como é que funciona o pacote da evolução funcional? Você paga ali um valor, e aí você tem uma segunda graduação, você tem uma especialização, você tem mais dois cursos de 30 horas, mais dois cursos de 160 horas, por apenas... É, o pacote da evolução. Por quê? Você vai colecionar um monte de diploma que não vai te servir nem para limpar a boca depois de ter comido manga. Você me deu um susto agora, mas... Mas completamente inteligível, né? Eu entendo isso. É, por quê? E aí, e aí, e aí, e aí, muita gente reclama que não consegue, por exemplo, passar numa prova de um concurso. Muita gente reclama que não consegue uma evolução na carreira, não consegue um colégio particular melhor, não consegue passar numa entrevista. É isso que me chateia. A pessoa não pensa na sua formação, ela não pensa na sua profissão, ela pensa no diploma, ela pensa no papel. Isso sem contar que no outro vídeo eu deixo isso muito mais esmiuçado, é um crime, tanto para quem vende quanto para quem compra. É um crime federal, está no Código Civil, não vou lembrar o número do artigo de cor, mas lá no vídeo eu explico bem tranquilamente quais são os artigos, inclusive a pena. Inclusive a pena. Isso daí é muito complicado. Bom, a gente acabou de eleger um governo que se dizia totalmente contrário à corrupção, e o que a gente mais viu na rua foi gente levantando a bandeira contra a corrupção, e tem que acabar a corrupção, e tem que ser a corrupção. E aí você está cometendo um ato de corrupção. E pior, num grupo de WhatsApp, dando a sua cara a tapa, o seu número, quem é você, e as outras pessoas aplaudindo, falando, não, está certo. Cara, não está certo isso. É o que você falou. Pô, o professor do meu filho comprando TCC porque não tem capacidade intelectual de escrever uma redação? Porra, que absurdo. A gente está falando de professor formado. Quando a gente pega isso na primeira graduação, a gente senta, a gente conversa, a gente explica. Agora, porra, o cara está na segunda, na terceira graduação e vai me fazer isso? Cara, que absurdo. Infelizmente, nós, professores, não temos um conselho regional, como uma OAB, como um CREA, que possa realmente investigar o que acontece nas faculdades, na formação inicial e continuada desses professores. Que, para mim, cara, desculpa, mas não é professor. Sabe, eu não quero pagar de moralista, eu não sou moralista, eu sou cheio de defeito, cheio de erro, o pessoal cai de pau em cima de mim, e eu tenho certeza que muita gente vai deixar um feedback negativo nesse vídeo, mas, sinceramente, põe a mão na consciência. Está certo isso? Não há justificativa para fraude. Não há justificativa para crime. É contra isso que a gente tem que lutar. E a gente já está falando do professor, que é uma profissão tão desvalorizada, é uma profissão tão desmerecida, e é uma profissão que a gente tem acompanhado, aí é a minha opinião, não é a opinião do Fábio, eu não sei qual é a opinião do Fábio em relação a isso, mas a gente tem acompanhado o Ministério da Educação, sabe, que só está socando o professor, colocando a sociedade contra o professor, e o professor vai lá e me faz isso, me compra a QCC, me compra... Porra, cara, e aí você não quer que a população caia de pau em cima de você? Desculpa, eu precisava desabafar de verdade, cara. Eu vou contar uma história rápida, e aí ela vai mostrar o que eu penso sobre isso. Eu estava na minha primeira graduação, já te falei, nunca fui o aluno CDF da frente, mas eu procurava fazer as coisas, inclusive assumir quando eu tinha feito um trabalho ruim, assim, beleza, eu fiz, corro atrás depois, e fazia as coisas, até porque eu trabalhava, como todo mundo, eu trabalhava, estudava, era uma universidade particular na graduação, só que tinha uma situação interessante. Uma professora minha da graduação, ela era amiga do meu professor de judô, e que dava treino para a gente, que dava aula com ela em uma outra universidade. Eu estava numa época que não tinha trabalho digitado, poucas pessoas tinham computador, é esquisito falar isso hoje, e o que eu fiz? Eu guardei por mais de 10 anos depois, eu fiz o resumo, grifei o livro, era uma resenha de um livro, só que eu não tinha tempo para digitar, e eu mandei digitar numa xerox, próxima à faculdade. E o que aconteceu? A pessoa que pegou o meu trabalho e digitou, ela vendeu o meu trabalho para mais da metade da minha sala, só que ela não arrumou o meu trabalho, ela vendeu o meu trabalho. O meu trabalho era nota 10? Não era nota 10, talvez na média ali, mas eu fiz, a parte boa assim, eu tenho orgulho que fiz, a nota que seria, não estou falando assim, o trabalho, o meu trabalho, não, nem acho que seria 10, mas eu fiz, o que eu não fiz, naquele momento, foi digitar o trabalho, mas eu tinha duas folhas de almaço, com anotações, e os grifados, o livro, que é educação, nunca vou esquecer, educação física de corpo inteiro, João Batista Freire, acho que eu tenho o trauma do João Batista Freire, acho que por causa desse livro, ele é um cara conhecido na minha área, inclusive a professora virou muito amiga minha depois, mas a parte interessante não é essa, a lição de moral vem depois, todo mundo zerou na sala, inclusive eu, não tive nem como me explicar, inclusive não me expliquei depois para a professora, porque achei que não fazia sentido, ia ficar aparecendo, hoje eu falar depois, normal, mas naquele momento, apareceu, de quem quer esse trabalho, eu falar que é meu, não, todo mundo comprou, tinha que vir a mulher da Xerox, falar que pegou o meu trabalho para fazer, só que o meu professor de judô tem uma espada, um segundo, eu tenho uma dessa aqui, essa é uma espada de bambu, de que em inglês chama Shinai, aí eu fui treinar judô à tarde, sem ser com uma dessa na mão, exatamente com uma dessa na mão, olhando com uma cara feia, tinha eu e mais dois alunos da mesma sala que eram os alunos do judô, e eu nem sabia que, inclusive, um deles tinha comprado trabalho lá, o outro nem tinha entregado o trabalho, o outro abortou a missão, ele não tinha, falou que não dava tempo, e depois ele recuperava a nota, a parte é que eu apanhei o treino inteiro com essa espada, eu passava no sensei, eu tomava nas costas, só que ele não contou nada para a gente do que, por que a gente estava apanhando, a gente só estava apanhando, uma hora apanhando, treinando e apanhando, apanhando, imagina marmanjo de 20 anos, apanhando, apanhando, sem saber o porquê, aí no final, no treino, na hora do comprimento final, ele falou assim, vocês fizeram isso? Aí ele falou com essas palavras, faça uma bosta de trabalho, desculpa, mas faça você, e isso não sai da minha cabeça depois disso, inclusive, quando eu entreguei algo que não era bom para algum dos meus orientadores, a única coisa, o único alento que eu tinha, assim, não, eu que fiz, se ele me, se meu orientador desceu o pau em mim, porque está ruim, fui eu que fiz, e é o único orgulho que eu tenho disso, e é o que eu penso, então, toda vez que eu compro alguma coisa, tal, não é meu, e aí eu vou trazer um segundo argumento, que a gente, posso até também, se você for pensar, alguém, se for que a pessoa trouxe argumento, ah, o orientador não orienta na universidade particular, vou te falar que, se ele não orienta, ele vai te passar, falo claramente, ou para a câmera, se o orientador não te orienta direito, não fez o serviço dele direito, ele será cobrado por isso, se ele for, se ele, como ele vai ser cobrado por isso, você vai entregar uma porcaria, e ele vai te passar, o único cara que não vai te passar por qualquer trabalho, é o que eu te orientou certinho, exatamente, estou falando por estudo de caso, assim, eu convivi com mais 50 professores por semestre, aquele professor legalzão, que mal lia o trabalho, dava nota média alta para todo mundo, para trabalhos ruins, por quê? Era uma maneira de esconder o trabalho ruim dele, é passar todo mundo, então, se você fala assim, nossa, meu professor não me orienta, essa é uma boa notícia para você, você vai entregar um trabalho ruim, e provavelmente, ele até vai te passar, eu não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida disso, e aí você faz o que você consegue fazer, a outra coisa que eu falo é assim, ninguém é obrigado a passar com 10, se existe um critério ali de nota 6, ou nota 7 da universidade, ou nota 5, porque se você coloca o exame, não sei o quê, a média é 5 na maioria das universidades, principalmente nas particulares, beleza, vê se você atinge esse 5, é o que você pode entregar, e entrega, não tem segredo, não tem porquê comprar o trabalho, o restante é o que a gente já discute, no nosso curso, é um pouco de organização, nem é muita organização, hoje em dia é um trabalho de TCC, um professor, o que eu acredito que ele tem que ter vergonha, é, se fosse há 20 anos atrás, que eu tinha que visitar bibliotecas, para procurar livros, você demorava dias, caçando bibliotecas, agora, em uma aposta na sua área, na minha área, ou qualquer área, 10 minutos de Google Acadêmico, eu separo 20 bibliografias, ó, estou quase dando um resumão do nosso curso, mas, basicamente, se eu tiver, se eu sei o que eu vou fazer, em 20 minutos, eu separo bibliografias, e trabalho em cima dela, eu não preciso fazer nem mais pesquisa, é só transformar em texto, é, a estrutura, resumo, resumo, né, é, a estrutura que a gente oferece, para os nossos orientandos, do TCC Agora Vai, o que eu falo muito, tanto por os nossos orientandos, do TCC Agora Vai, quanto os meus orientandos, na faculdade, ou na pós-graduação, eu falo o seguinte, vale muito mais, um texto, médio, um texto fraco, escrito por você, do que um, um baita de um texto, que não foi escrito por você, por isso que, quando a gente pega, os TCCs, para fazer a revisão, é muito complicado, a gente fazer a revisão, da redação, por causa do estilo, o estilo da pessoa, escrever, então é o seu estilo, o que a gente vai orientar, olha, escreva corretamente, a norma culta da língua portuguesa, a gramática, a citação direta, indireta, a citação de citação, citar a fonte corretamente, tal, mas o estilo da escrita, é seu, não é meu, então não adianta, eu pegar um texto, de um TCC, uma dissertação, uma tese, como a gente tem no TCC, agora vai, e reescrever, na minha linguagem, porque não vai ser útil, não vai ser ético, e não vai ser útil, para o aluno, porque não é a linguagem dele, por isso que é importante, você escrever, do seu jeito, direito, com método, com técnica, maravilha, a gente está aqui, para ensinar isso, mas, faça você, não suje o seu diploma, não suje a sua carreira, comprando, cometendo uma fraude, cometendo um crime, certo, Fábio? Inclusive, até para fechar, para a gente não se, alongar muito, é outra frase, acho que essa é uma frase, que eu falava toda vez, para os alunos, quando eles, davam uma de espertos, você se orgulha, que você está fazendo faculdade, você tem orgulho, acho que eu já te falei isso, você está tendo orgulho, você tem orgulho, que você está fazendo faculdade, você tem orgulho, de falar para alguém, que você está fazendo, uma segunda faculdade, então você não devia ter orgulho, então não conta, que você está fazendo, segunda faculdade, que você não está fazendo, você está enrolando, em algum momento, porque parece que é orgulho, eu tenho duas faculdades, não, não tem, esse seu orgulho, na hora que você pensa um pouquinho, esse orgulho, ele é mentiroso mesmo, é por água abaixo, é isso, mais alguma consideração? Eu acho que não, acho que a gente tratou um pouquinho, esse vídeo, eu acho que o que eu gostaria de falar, esse vídeo, estará aí no seu canal, então no canal do professor Ivan Claudio Guedes, lembra que eu tenho outros dois canais, um que eu falo sobre educação, na área de educação física, e sobre artes marciais, que é minha especialidade, que tem meu nome, é Fábio Gomes, se você colocar Fábio Gomes, ele não aparece, o nosso canal em conjunto, que é o canal TCC Agora Vai, e a gente também coloca materiais sobre TCC, então tem dois canais do YouTube, que andam com conteúdos complementares, complementares para falar, então se alguém se interessar para aparecer, e comenta mesmo, eu acho que é legal a pessoa falar o que eu acho aqui embaixo, porque ela abre o precedente para a gente debater, e colocar as nossas opiniões no sentido de tentar melhorar, eu quero melhorar, eu acredito que você queira melhorar, e às vezes essas conversas fazem com que as pessoas reflitam, eu espero que sim. Esperamos que sim. Valeu, muito obrigado para você que ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante, e o seu comentário, se você não for inscrito no canal, e quiser aprender a fazer um TCC, se inscreva no canal, ative as notificações, e todos os links do canal do TCC Agora Vai, o canal do professor Fábio Gomes, estará tudo aqui nas descrições do vídeo. Um forte abraço, e até o próximo. Valeu.